Uhul galera, finalmente saiu o trailer do Besouro Azul, tão aguardada e com muita ação, diversão, bem no gosto dos fãs do estilo de super-heróis, que promete ser uma nova tentativa do universo DC de agora emplacar um sucesso aí e acabar com toda a má sorte em sua franquia que ela está enfrentando aí com certeza, sabemos isso já faz algum tempo. Quer saber tudo aí sobre o que aconteceu aí neste filme, nesse trailer aí e fica comigo aqui para ficar atualizado sobre tudo isso, que eu vou revelar aí os detalhes, eu vou revelar os detalhes gente, fica aqui então. Bom, para quem não se lembra, o universo da DC no cinema está passando por sim uma transição, uma transição, ela passou uns bocados aí, uns mal bocados aí, agora com todo o vexame que foi aquela liga da justiça, com a troca de vários e vários diretores, mudanças de última hora, aquele negócio em todo que a gente vê sempre por aí né. É um resultado muito aquém da bilheteria, forçou uma dança total de cadeiras lá na DC, isso no meio da pandemia, então optou-se por criar dois filmes com um orçamento dessa vez reduzido, para ser exibido na ideia do God Bill Max, vamos fazer isso. A ideia era essa, o primeiro filme deles foi Batgirl né, e o segundo foi então o Besouro Azul. James Gunn herdou esses dois filmes quando assumiu lá, agora a bronca lá do futuro da DC, a gente está sabendo disso. Batgirl né, foi completamente lá cancelada, nunca será lançada, inclusive diz que pegaram pedaços e jogaram tudo fora. Já o Besouro Azul foi confirmado e o lançamento dele, porém não vai ser mais lá pela God Bill Max, mas sim agora direto nas telonas do cinema. A justificativa é que o filme teria ficado tão bom, mas tão bom, que mereceria sim a tentativa de ser lançado lá no cinema, como pode ser visto aqui no trailer. Trata-se então de um personagem, pouco conhecido aqui na nossa terra, aqui no Brasil, mas que tem ganhado destaque nos últimos anos, principalmente nos quadrinhos, desenhos e até nos games. O filme vai trazer então James Hayes, o terceiro Besouro Azul, isso exatamente, o terceiro, como pode ser observado a partir do trailer. A história gira então em torno de um jovem comum, presta bem atenção na malandragem da história aí, que entra em contato com um objeto que de uma forma de um besouro e a partir disso ganha superpoderes. A origem desse objeto ainda não é revelado no trailer. Nos quadrinhos já sabemos, já estamos sabendo, que em algumas versões ele possui uma origem mágica, outras é um artefato alienígena. E aí, o que será nessa versão, né? Alienígena, alienígenas maléficos, lançaram vários desses artefatos então aí pelo mundo, como a gente sabe aí nas revistinhas, com o objetivo de encontrar hospedeiros. Eles servirão de guerreiros do mal para ajudarem em uma invasão de seus planetas. Olha que lasqueira esses alienígenas, hein? Parece que o filme está encaminhando para esta versão aí, ó, de uma tecnologia alienígena. Para entender melhor o enredo do filme, podemos dizer que ele é uma mistura. E isso que eu achei interessante quando eu vi, ó, uma mistura de Homem de Ferro, de Venom, de Batman, Lanterna Verde e principalmente, me parece aí, Homem-Aranha e Homem de Ferro. Porque a tecnologia alienígena funciona como uma espécie, vocês devem ter notado isso, uma espécie de armadura. Venom, por quê? Por quê? Porque a armadura parece ter um tipo de consciência que se une ao hospedeiro. Então, olha malandrar isso aí. O trailer também mostra que a armadura está conversando, então, com o herói, ó. E por que Batman? Batman, porque além da armadura e tecnologia, alienígena fornece uma série de armas totalmente diferentes. Então, é um bate-cinto de utilidades, digamos assim, né? É uma coisinha que a gente já viu, então. A semelhança vem com Lanterna Verde, agora, por conta de uma possível habilidade de criar armas com o poder da mente. Ó, ó, ó aquele anelzinho, sem vergonha. E o Homem-Aranha, porque o nosso herói é um adolescente comum e como se fosse o nosso querido Peter Parker. Bah, essa parte aí, então, eu tava vendo lá e tava dando uma olhada nisso, achando muito isso. Eu acho que essa é a grande aposta, inclusive, da DC. Fazer um filme divertido, leve, na pegada do filme do Homem-Aranha. Na pegada, vamos pegar o que funcionou lá. Nessa pegada. O trailer mostra o nosso herói descobrindo seus poderes junto com seus familiares e amigos. O que, digamos, é bem diferente do padrão de super-herói, né? Que costuma manter uma identidade secreta. É aquele negocinho todo, identidade secreta, né? Peter Parker. Todo mundo sabe quem é Peter Parker. Acredito que a descoberta desses poderes vai gerar muitos momentos engraçados. Também é importante dizer os efeitos especiais, né? Os efeitos especiais aparentes estão, olha, no meu dizer, top! Parece que o troço é bom! As cenas em que o Besouro Azul voa e quase ultrapassa a atmosfera da Terra. E depois volta com dificuldades de aterrissagem. É realmente de tirar o fôlego. Uma ótima cena essa aí. Com certeza, achei muito legal. A roupa, me parece, vocês devem ter uma notada, parece ser totalmente de CGI. Com detalhes dos olhos se mexendo, inclusive. Dando a expressividade ao personagem de tirar aquele ar meio, digamos, engessado. Bem similar aos efeitos utilizados pelo nosso querido Homem-Aranha. E até mesmo pelo nosso saudoso Deadpool. Uma cena legal é quando o Besouro Azul lá resolve usar todos os seus poderes para criar uma espécie de espada gigante no melhor estilo, no melhor estilo do anime japonês. O ator principal é bem carismático e isso é bem legal. E é um dos protagonistas, então, que fez lá o Cobra Kai, o Cobra Kai. A DC resolveu apostar na versão, então, latina aí desse personagem. E vai se dar bem! Já vou dizer que vai se dar bem, hein? O que pode, inclusive, atrair públicos diferente. O par romântico, então, ficou a cargo, como vocês já podem ter conferido, de Bruna Marquezine, atriz brasileira, que já fez várias e várias novelas aí na Rede Globo. A gente já sabe disso, né? No trailer aí, ela é que entrega o raio do Besouro lá para o nosso herói. Ela é que entrega aquele negocinho lá. Será que ela é uma alienígena? Será que ela é uma alienígena disfarçada? Hum, pois então. Os vilões aparecem ser integrantes do mundo corporativo, que estão em busca, então, desses artefatos aí, mágicos, alienígenas, para algum propósito. Talvez eles sejam envolvidos com alguma versão anterior do Besouro Azul. Talvez, não. Já que a empresa está com o sobrenome do personagem Ted Hort. O Besouro Azul 2, olha só, o Besouro Azul 2, a história do Besouro Azul 2, aparece em destaque. Também aparece o uniforme aí dos Besouros anteriores. Isso aí vai ter, isso aí vai ter. Que aumenta ainda mais o mistério. Será que teremos aí a história dos Besouros anteriores? Provavelmente. Talvez não nesse filme, mas eu acho que a gente vai ter em algum momento. Posso dizer que fiquei bastante, cara, bastante empolgado aí com esse trailer. Talvez tenha sido o filme mais interessante apresentado até o momento agora pela ADC. Com certeza esse filme aí vai ser o melhor filme da ADC. Eu não acredito no Aquaman, não. Tem tudo para ser o seu próprio Homem-Aranha, talvez, a ADC agora. A ADC está se dando bem com esse filme. Achei que o filme tem uma pegada muito parecida com o filme da Marvel. Outra coisa que me chamou a atenção, com certeza, foi aqueles efeitos especiais. Efeitos especiais que aparecem ser muito, muito bom. O efeito especial bom aqui lá. Pesa contra ele o fato de ser originalmente um filme para o streaming. Isso aí é o que pode dar uma pesada. O que pode ter aquele impacto, digamos, negativo aqui no orçamento. Será que não começou muito barato e depois eles foram ver? Vamos ver. Sobre o futuro do Besouro Azul na ADC, é aquela coisa, gente. É aquela coisa. O James Gunn já disse que está feliz com o filme, que ele passa... Que esse filme vai passar na cronologia nova, e biriri, bororó. Mas ele vem lá e falou aqui isso aí também do Shazam, né? Que a gente sabe que o Shazam aí já está fora. Ele pegou o bonde andando, já era Shazam. Shazam? Pum, já foi, já era. Claro que não vai malhar o filme, né? O Shazam, o James Gunn não vai malhar o filme de jeito nenhum. Se for um sucesso, é possível que ele realmente se interaja. Eu acredito que tem grande chance desse filme aí, ele ser um sucesso e fazer parte do novo mundo do James Gunn. As expectativas são muito boas. Porém, só saberemos quando realmente estrearem esse filme. Mas ainda teremos muita informação aí sobre esse filme. Pois este é apenas o primeiro trailer aí. O filme só vai estrear lá em agosto e vamos aguardar. Então, por isso, se você não é inscrito aqui no canal do Mr. Jones, se inscreve aqui no canal, gente. Se inscreve aqui no canal para ficar atento de todas as informações e aciona o sininho aí para você receber todas as informações desse e de outros filmes aqui no canal. A gente fala sempre de filmes e séries. Então, se você já é inscrito também, aciona o sininho para receber a notificação. Para quem ficou comigo até aqui, eu agradeço. Vamos esperar esse besouro aí, hein? Um forte abraço e breve. Um forte abraço e breve.